Olá, boa noite. Já estou de volta com o governo agora. A cidade mineira de Brumadinho, atingida pelo rompimento de uma barragem de mineração em janeiro, vai receber um reforço da tecnologia para atender as principais necessidades depois da tragédia. O governo federal vai selecionar e financiar projetos que tragam essas soluções que a população precisa. A comunidade participou das discussões que ajudaram a identificar 45 necessidades principais da cidade, que foram convertidas em 21 ações consideradas essenciais. E são elas que compõem esse primeiro edital do programa Mover-se na Web, Articulação para Brumadinho. A ideia é usar a comunidade científica, estudantes, professores, pesquisadores, para ajudar a reconstruir a cidade, que foi afetada pela lama depois do rompimento de uma barragem. Enquanto população e amigos de Brumadinho, a gente deve ajudar a escolher os projetos, não para colocar o que realmente faz sentido para a cidade. E o que se espera é um futuro diferente da atual realidade para Brumadinho, através da Ciência e Tecnologia. O projeto é do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Comitê Gestor da Internet, uma entidade privada. Eu espero que tenha muitas ideias de jovens estudantes, utilizando a internet, utilizando a tecnologia de informação, para gerar soluções e criar novas startups ao redor, vamos chamar assim, de Brumadinho. A chamada pública está aberta e podem participar estudantes de todas as partes do país. Todas as propostas serão analisadas e as escolhidas vão receber um incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia para serem desenvolvidas. São R$ 3.200 por mês para cada equipe selecionada. Agora é o momento de nós reconstruirmos, através de apoio de negócios, empreendedorismo, alguma iniciativa que eles queiram fazer para reconstruir a vida depois desse desastre que aconteceu na cidade. E depois de Brumadinho, a intenção é multiplicar e adequar o programa a outras realidades Brasil afora. Agora uma notícia para o consumidor. O Ministério da Agricultura identificou queda no preço da carne bovina na primeira semana de dezembro. Em um evento no Paraná, a ministra Tereza Cristina disse que o preço deve se estabilizar daqui para frente, pois o mercado já está se ajustando. O monitoramento feito pelo Ministério aponta recuo de cerca de 9% nos principais mercados. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto